Bom, então, nessa terceira parte do nosso minicurso, estaremos abordando, então, a terceira parte, que fala sobre o agente físico ruído, então, estaremos aqui, então, abordando aí a diferença, então, entre os riscos físicos e o agente físico ruído, então, é aquela pergunta clássica que a gente desenvolve para diversos profissionais. Qual a diferença entre o risco e o agente, né? O agente é o próprio ruído, e o risco é a probabilidade de um evento indesejado ocorrer, que nesse caso, a gravidade do ruído é a surdez. Então, para ter o risco, eu dependo da concentração, que é o nível de pressão sonora, em função do meu tempo de exposição. A maioria dos trabalhadores no Brasil, conforme regime seletista, trabalha numa carga ou numa jornada de trabalho de 40 horas semanais, ou seja, 8 horas por dia. Então, a gente precisa levar em consideração a cada jornada de trabalho, tanto por setor, e isso varia muito de estado para estado, acordos coletivos, então, a gente tem que olhar muito atentamente com relação a esses acordos coletivos. Bom, para a gente facilitar, então, aqui a nossa compreensão com relação à nova proposta da NR9, que diz, com relação às avaliações dos agentes físicos, químicos e biológicos, nesse caso, a gente está dando ênfase para avaliação do ruído, né, o agente físico. Então, a gente vai trazer alguns estudos de casos aqui e discutir esta proposta, ok? Bom, nós temos aqui, então, uma... quatro equipamentos de setores diferenciados, né, Então, uma retífica cilíndrica, uma máquina de jateamento, desculpa, corrigindo aqui, uma retífica plana, cilíndrica, essa daqui de baixo, e uma plana. E eu fiz a avaliação de ruído desses profissionais que estão expostos, além do ruído da máquina, mas o ruído de fundo. Então, a ideia nossa aqui é discutir qual é a melhor proposta e medida de prevenção para esses profissionais, levando em consideração que esses profissionais aqui não utilizam o equipamento de proteção individual, ou seja, o protetor auditivo, ok? Então, a gente vai discutir aqui essas ideias com relação à NR15, se esses profissionais têm direito à insalubridade ou não. E vamos falar um pouquinho do PAIR, que é a perda induzida pelo ruído, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é um dos tópicos que são exigidos pelo PCA, que é o Programa de Conservação Auditiva, muito exigido na NR7, que é do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, a gente vai falar muito sobre esse assunto. Bom, então, para a gente falar do PAIR, da perda auditiva, induzida pelo ruído, ela está relacionada, então, ao trabalho, exposição a esses equipamentos. Então, no caso da indústria, como a gente está falando aí da segurança nos processos industriais, a gente está falando dessas máquinas, tanto um torneamento, processo de usinagem, né? Então, a diminuição aí da acuidade auditiva, ela tem a ver com a exposição ao longo da jornada de trabalho, e o profissional que tem durante 30 anos, 40 anos, muitas vezes ele não percebe, e isso vai ter como consequências daqui muitos anos, quando ele se aposentar, por exemplo, que ele começa a ter os efeitos de toda a dose de exposição que ele absorveu ao longo dos anos, conforme a sua função. Então, por muitos anos, o ruído continua sendo um grande fator de risco de problemas auditivos no ambiente de trabalho, e ela, quando é combinada, então, com produtos químicos, com vibração, ela tende a se tornar ainda um potencial, um fator que multiplica aí, e tende aí a prejudicar mais ainda o seu aparelho auditivo. Bom, quais são as características do ruído? Para isso, a gente precisa compreender um pouquinho a física do som. Então, rapidamente, a gente tem aqui o infrassom, o ultrassom, então, a gente tem o limiar, ou melhor dizendo, a faixa audível, então, a gente tem os limiares, a frequência mais baixa que nós temos aí como ouvir os sons, porque aí a gente já não consegue ouvir, é em torno de 20 hertz, em termos de pressão sonora, é 2 elevado a 10 a menos 5 newtons por metro quadrado. Se a gente converter isso na função logarítmica, então, a gente converte isso daqui na função logarítmica, a gente tem o que nós chamamos de zero. Por isso, o desenvolvimento de alguns equipamentos, como o caso do decibelímetro e dosímetro, né? Porque alguns falam, nossa, mas é zero dB? Significa que não tem pressão sonora? Não, esse daqui é o limiar, né? A partir daqui a gente não consegue ouvir. E nós temos o limiar máximo, que nesse caso aqui está em torno de 140 dB, que a pressão sonora está em torno de 200 newton por metro quadrado. Então, aí a gente entra na faixa do ultrassom. Então, a gente tem as frequências, em função aqui, que estão associadas aos níveis de pressão sonora na escala dB, tá? Então, uma coisa importante a gente estudar é a questão da característica do ruído, tá? Se ele é o ruído contínuo, se ele é um ruído intermitente. E a gente precisa compreender os conceitos básicos da física do som. O tempo de dose de exposição, então a maioria dos profissionais trabalham em torno, ou se são turnos, seis horas, oito horas, é o que a gente consegue visualizar na maioria das empresas que trabalham com turnos ou período integral, né? Manhã, tarde. Então, cada empresa tem a sua particularidade. As condições de trabalho e saúde, isso conta muito, por isso que os profissionais da área da saúde e do trabalho precisam, no caso de segurança, precisam trabalhar em parceria com os profissionais da saúde, que são os médicos do trabalho. Tem a questão da suscetibilidade individual, isso é particular de cada um. As exposições simultâneas, né, que envolvem os produtos químicos, a gente chama de ototóxicos, né, que nada mais é do que uma mistura entre ruído, produtos químicos e vibração no meio ambiente de trabalho. Então, isso tende a agravar mais a acuidade do aparelho auditivo dos trabalhadores. Bom, nós temos aqui, então, uma tabela que mostra essa conversão, né, de unidade que está em newton por metro quadrado para decibel, aqui na escala decibel, é uma função logarítmica, ou seja, é essa fórmula, por isso que a gente não pode fazer média aritmética, né, exemplo, ah, eu estou exposto a uma máquina com 50 dB, vamos colocar aqui uma unidade dBA na escala A, aí eu fico quatro horas exposto no período da manhã, por exemplo, 50. Aí eu vou, no período da tarde, eu vou para uma outra máquina e fico exposto a 70 decibel, né, 70, durante quatro horas. Ah, então eu fico 50, 70, então eu vou fazer a soma, né, 50 mais 70, 120 divido por dois, então a minha média 60 dBA. Está errado, né? Por quê? Porque a gente está falando de função logarítmica. Então a gente não pode somar e tirar uma média de uma função logarítmica, ok? Então isso é muito importante, e o que a gente vê muito nesse mercado de trabalho são profissionais que entram com o decibelímetro e faz ali, ah, está exposto a 50, ah, do outro lado 70, soma, ah, dá uma média aqui de 60. Está errado isso, porque houve uma conversão, houve uma conversão de unidade, olha aqui, ó. A gente aplica nessa fórmula aqui, ó, para converter. E aí a gente tem aqui, olha lá que interessante, se a gente parar para analisar, de 70 para 80, você tem, olha quantas casas aqui, ó, a gente tem de diferença, então eu não posso fazer média, porque a gente está falando em impressão sonora. Se a gente falar em watts aqui, por metro quadrado, olha isso daqui, ó, o potencial, a diferença aqui, ó, tá? De 70 para 60, 10 vezes a multiplicação aí da intensidade sonora, ok? Então não pode ser feito a média aritmética, tem que tomar muito cuidado. Uma coisa importante aqui que eu esqueci de falar é o limiar da dor ao nível de pressão sonora de 140 decibel, que é o caso de profissionais que trabalham na zona aeroportuária, então por causa das turbinas. O limiar tendenciando a um parque, por exemplo, com muita tranquilidade, o bosque, então, por exemplo, isso daqui são níveis de pressão sonora. Se a gente fazer a comparação aqui, a pressão sonora está em 2 elevado a 10 a menos 4, então percebe-se que o nível de pressão sonora é muito baixo. Numa conversação normal, né, num discurso ou numa fala, a gente conversando, dialogando com profissionais numa sala de reunião, isso varia, né, 60 decibel, você está exposto, né, a ruídos no trânsito, olha lá, motor de carro 70, e isso já dá um desgaste, né, você que trabalha aí no dia a dia, sai com o carro, fica preso no trânsito, né, fica ali uma hora, duas horas, todo aquele calor e aquela dose de pressão sonora que você absorve, você chega em casa esgotado, fadiga, dor de cabeça, e a primeira coisa que você quer fazer é o quê? Tomar um banho e descansar para recuperar todo esse desgaste físico que você teve aí como consequência a dose que é a pressão sonora. Então você tem aqui na estação de trem 90, olha lá, arrebitamento, máquinas pneumáticas, orquestra, jato de avião, olha lá, e aí você tem o limiar da percepção, ou seja, a gente, por exemplo, não consegue ouvir alguns terremotos, né, então a gente não consegue, entra naquela, no campo lá do, do ultrassom, então por isso que isso é a limitação nossa do nosso aparelho auditivo, então variando de frequências de 20 até 2 mil hertz, conforme vai passando a nossa idade, a gente vai diminuindo, hoje eu tô aí com 45 anos de idade, eu já não ouço 18 mil sons com frequência de 18 mil hertz, já tá com 14 mil, 15 mil, e conforme vai aumentando a minha idade, isso vai diminuindo mais ainda, pessoas que têm 80 anos de idade, já não conseguem ouvir sons com frequência acima de 10 mil hertz, então percebe-se que há um desgaste natural do nosso aparelho auditivo. Bom, então, o que é importante a gente levar em consideração aqui, que a gente tá falando em função logarítmica, né, então log de 1, 0, log de 10, 1, log de 100, 2, então essa história de fazer, ah, soma 1 mais 2, ou 2 com 3 e tira a média, tá errado, porque é função logarítmica, ok? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões de fazer média aritmética quando você tem um aparelho decibelímico. Bom, o risco do PAIR, que é a perda de, de, da audição induzida pelo ruído, ela aumenta muito quando os profissionais estão expostos a 85 dBA, isso aqui é um assunto muito discutido, por isso que tá aqui com asterisco, há pesquisas, a CGH já relata sobre essa questão dos níveis de pressão sonora, o anexo 1 da NR15 precisa ser alterado, porque há uma limitação de 85 para 8 horas, e se você faz hora extra, trabalha 9 horas, 10 horas, como é que fica o limite de exposição? A tabela não informa isso, ok? Bom, e aí as exposições, então, contínuas são piores que as intermitentes, mesmo sendo curtas exposições, já já vou mostrar um gráfico aqui da diferença do ruído contínuo para o ruído de impacto, tá? Então, o ruído também de impacto em curtas durações, ela pode desencadear também perdas de audição, qual é o caso da explosão, fogos de artifícios, alguém que tá do lado, houve uma explosão em curto tempo, isso pode levar a pessoa à surdez, e o nível de pressão sonora para cálculo, quando você tem valores diferenciados em setores, eles são expressos, cadê a minha fórmula? Eles são expressos pela fórmula, deixa eu pegar aqui para vocês. por essa expressão aqui, por essa fórmula ou seja, eu tenho, por exemplo, 50, eu tenho lá o meu exemplo que eu havia dito 50 dBA num setor do período da manhã e 70 dBA no período da tarde, então, eu utilizo, então, aqui essa minha expressão, como é que eu faço essa expressão? Então, 10 vezes log na base de 10, abre parênteses, eu tenho dois níveis de pressão sonora, então, vai ser 10 elevado, nesse caso aqui, 50 dividido por 10, mais 10 elevado a 70 dividido por 10. Então, o nível de pressão sonora aqui, ela é feito, então, por essa função aqui, para facilitar, então, a nossa compreensão, ok? Bom, aqui, então, nós temos o anexo 1 da NR15, há também a NHO sobre avaliação de ruídos contínuos, que segue as orientações da CGIH, porém, como a gente tem a legislação brasileira, que é uma portaria, a gente tem que seguir o que está na NR15, porque é lei, então, alguns dizem do ponto de vista legal e do ponto de vista técnico, então, se você está exposto, então, por exemplo, a 85 dBA, e eu trabalho 8 horas por dia, então, como é que fica a minha dose? A minha dose fica, dose é concentração dividido pelo tempo de exposição, então, eu tenho 8 dividido por 8, então, isso equivale a 1, 100%, então, eu posso trabalhar em um equipamento exposto ao nível de pressão sonora, essa é a interpretação, eu posso trabalhar o nível de pressão sonora sem EPI, tá? Sem EPI, então, esse é o limite de tolerância, então, eu me exponho ao nível de pressão sonora para 8 horas, ok? Então, se eu tenho 85, essa é a exposição diária permitida, se eu trabalho 8 horas por dia, então, aqui é o meu tempo de exposição, 8 dividido por 8, 100. Vamos supor, agora, que a gente trabalhe aqui, então, 4 horas por dia, ou, desculpa, 8 horas por dia, trabalhamos 8 horas por dia, e o meu nível de pressão sonora é em torno de 90, então, eu tô no ambiente de trabalho, que eu trabalho 90, com uma pressão sonora de 90 dBA, eu trabalho 8 horas por dia, então, se a gente olhar aqui, o limite de exposição para 90 são 4 horas, se eu trabalho, então, 8 horas, então, 8 dividido por 4, eu tenho uma dose 2, se eu multiplicar por 100, equivale a 200% de dose que eu recebo por dia de nível de pressão sonora, então, nesse caso, se eu não uso o EPI, eu tenho direito à insalubridade, ok? E se faz necessário, acima de 100%, o uso do EPR, porém, a norma regulamentadora número 9, pede para que a gente trabalhe com uma redução para nível de ação 50% dessa dose, então, se é 100, eu tenho que trabalhar com doses inferiores, ou melhor dizendo, com pressões sonoras abaixo de 85, então, como é que a gente entende essa linha de raciocínio? Então, olha que interessante, aqui é 85, é o que a gente fala das regras dos 5, né? 5 mais 5, 90, por quê? Se aqui são 8 horas, eu somo 5 aqui, reduzo pela metade, se eu somo mais 5, 95, reduzo pela metade, então, o que era 4, passou para 8, se eu somo mais 5, reduzo 2 pela metade, então, para a gente fazer essa linha de raciocínio, se eu tenho 85 e eu tenho que reduzir a dose pela metade, então, o nível de ação para os trabalhadores, para que eles não tenham a perda auditiva, então, de 85 para a dose de 50 equivale a 80 de DBA. Então, esse é o nível de ação que não está explícito na norma, porém, a gente tem que fazer a leitura e interpretação desses dados, então, aqui está explicando, então, 8 horas, aumenta 5 DBA, então, ele vai reduzindo as horas, né, então, 8, 4, 2, 1, meia hora, 105, 110, então, reduz pela metade, então, avaliando essa tendência, nós temos, então, a definição, que nível de ação equivale, então, a metade da dose. Então, conforme você vai aumentando o seu nível de pressão sonora, se eu trabalho, então, a 95, o limite de exposição, 2 horas, mas eu trabalho 8 horas, então, 8 dividido por 4, ou por 2, equivale a 4, 400%. Se eu trabalho a 100, exposto ao nível de pressão sonora 100, então, o limite aqui, uma hora, o meu tempo de trabalho, minha concentração, 8 dividido por 1, 8, 800%, e assim vai indo. Até você caracterizar que estou exposto a 110, então, são 15 minutos, isso equivale a 0,25, então, em horas, então, 8 dividido por 0,25, eu tenho 3.200% de dose. Isso aqui é inadmissível um trabalhador estar nesse ambiente de trabalho com o nível de pressão sonora com essa quantidade de dose. Tanto é que nós temos aqui uma observação que acima de 115 dB sem a proteção adequada oferecerá um risco grave iminente, ou seja, o famoso RGI, risco grave iminente. Isso dá um processo trabalhista absurdo e você pode ser indiciado como crime, isso. Expor a vida de outrem em risco grave e perigo é caracterizado um crime, então, você não pode, então, se você for trabalhar numa empresa que você tem seus subordinados e for caracterizado essa situação, por isso que os trabalhadores entram com um processo contra danos morais, né, ok? Bom, então, vamos lá, ok. Bom, isso é o anexo 1 da NR15, que fala dos ruídos contínuos, e aqui no anexo 2 fala dos limites de tolerância para ruídos de impacto, quem trabalha no âmbito industrial, os processos industriais como martelatrizes, forjaria, então, os golpes dos martelos sobre os metais incandescentes, por exemplo, que é o caso de uma forjaria, forjamento, os limites de tolerância não devem ultrapassar de 120 dbc, ou seja, está na escala c, já já vou explicar aqui as curvas ponderadas, curva a, curva e curva b, tá? Então, os limites de tolerância, né, para o trabalhador, os picos, né, coisas de de pico, 130, alguns falam no exemplo clássico, todo mundo da segurança do trabalho gosta de falar, é o exemplo da construção civil, do bate-estaca, né, então você tem o ruído de fundo, desce o martelo, dá aquele impacto, o nível de pressão sonora eleva, e ele cai bruscamente, então esses são os ruídos de impacto, então, para avaliação do ruído contínuo, a gente tem que utilizar o modo de resposta slow, e a escala A, para avaliação do ruído contínuo, e no ruído de impacto, o circuito é o fast, e o circuito de compensação C, isso é, o próprio aparelho tem essas opções para você fazer essa conversão e obter os gráficos para você avaliar os níveis de pressão sonora, então nós temos aqui então, um gráfico, um exemplo esquemático mostrando o que é um ruído contínuo, e o que é um ruído de impacto, ok? Então, para nível contínuo, o nosso limite de tolerância é até 115, não pode ultrapassar isso, senão caracteriza risco grave e eminente, e no caso das atividades de impacto, o máximo aqui será em torno de 130. Bom, quais são as consequências do agente nocivo ruído? Perda auditiva, o zumbido, muitos aí já tiveram esses zumbidos no aparelho auditivo, então isso já é uma resposta de exposição dos ruídos, dificuldade de entender a fala, então só para vocês terem uma ideia, vocês estão numa conversação a um metro de distância com algum profissional, se o ruído do ambiente é, essa é a análise qualitativa que eu quero passar, se você está a um metro de distância conversando com outro profissional, e o ruído do ambiente faz com que você não escute a fala do seu companheiro numa distância mais ou menos de um metro, significa, se você não não entende a fala dele, significa que os níveis de pressão sonora nesse ambiente já estão acima de 110 dBA, ok? Isso é algo empírico, tá? É algo muito assim, do dia a dia quando a gente acessa os ambientes industriais, mas o correto é você avaliar com o aparelho o nível de pressão sonora. Bom, o extras auditivos, então, muitos sofrem de dores de cabeça, muitos profissionais chegam em casa com dor de cabeça e aí culpa ou julga, ah, é variação do tempo, é sinusite atacada, né, às vezes gastrite, então, isso é proveniente, são alguns efeitos de exposição prolongadas durante muitos anos de trabalho exposto ao ruído, hipertensão, insônia, irritabilidade, nervosismo, então, a exposição ao ruído agrava essas situações com os trabalhadores, ok? Bom, da questão da surdez, qual é o impacto que nós temos aqui do nível de pressão sonora? Bom, a gente tem orifício, pressão é força sobre área, então, já começa a analisar que, então, a força tem a ver com a questão da pressão sonora que ela colide aqui com o tímpano, né, e aí você tem toda uma, a questão de transformação aqui desses impulsos, da pressão sonora por impulsos elétricos que vá até o caracol, então, esse aqui é a cóclea, esse é o problema sério que nós temos, é aqui que a pressão sonora afeta o nosso aparelho auditivo, ou seja, aqui dentro nós temos as células ciliadas e a perda e o rompimento dessas células, ela tende a perda auditiva que provavelmente ela é permanente e irreversível, então, ela não se regenera, então, de uma maneira bem esquemática e rápida, esse daqui, então, é o caracol, a famosa cóclea, então, aqui fazendo um corte, aqui na parte interna, há as células ciliadas com a variação da pressão sonora, ela vai vibrando e ela tende ao cisalhamento, ou seja, ela rompe, ela rompe aqui nessa nessa região aonde danifica, aonde há os danos da célula, então, ela pode chegar a uma desestruturação, igual que nós estamos vendo aqui na imagem, então, aqui do lado, as células ciliadas estão organizadas, sadias, e aqui do lado, ela está danificada, ela foi cisalhada, ou seja, houve um rompimento aqui devido à pressão sonora, isso pode acontecer com todos os profissionais expostos ao ruído, não só no ambiente industrial, como qualquer ambiente aonde o nível de pressão sonora ultrapasse 85 dBA. Bom, então, rapidamente aqui, só para a gente mostrar, então, aqui você tem o estímulo, o nível de pressão sonora, você tem o tímpano, aqui a representatividade da cóclea, do caracol, isso aqui rompe, há o rompimento nesse trecho, então, a pessoa tende a não ouvir ou ficar surda, então, está aqui, mais ou menos, o espectro aqui da frequência, em resposta aos níveis de pressão sonora. Bom, aí nós temos, então, o famoso trauma acústico, que é a perda da audição, tá, decorrente à exposição sonora, se você está exposto a um nível de pressão sonora acima de 120 dBA, há uma lesão temporária provavelmente definitiva, então, isso vai depender muito de cada profissional. Alguns exemplos que nós temos, explosões de fogos de artifícios, por isso que as recomendações com relação a isso, não só para nós, mas como também para os animais de estimação, como cães e gatos, porque o campo, a faixa audível deles são diferentes do nosso, o nosso está em torno de 20 a 20 mil hertz, dos animais ultrapassam esses valores, então eles têm o aparelho auditivo mais sensível do que o nosso, então ruído de motores, explosões, e assim por diante. Então, quando há, por exemplo, uma exposição ao ruído, muitas vezes, se ela não é uma lesão permanente, mas ela houve uma leve surdez temporária, há possibilidades de ela ser recuperada, isso quem pode dizer somente os profissionais da área da medicina, ou os profissionais que fazem a análise do aparelho nosso, no caso, os exames de audiometria, então, essa perda, ela pode ser, ela não tem essa história de absorver o som, sai por ouvido, entra por um e sai pelo outro, não é bem assim que funciona, e isso é acumulativo, ela pode refletir lá quando você estiver na sua terceira idade, então isso é uma situação, porque ela é progressiva em função do tempo. Bom, a maior característica, então, do PAIR, da perda da audição induzida pelo ruído, é a degeneração das células ciliadas, ok? Então, você provoca desconforto, dificuldades com a compreensão e fala, então, quando você é exposto a ruídos intensos, você fica cansado, às vezes você está tão cansado, chega em casa, não consegue ouvir direito, devido a toda essa exposição, então, o zumbido, ela é uma manifestação do mau funcionamento, todos já devem ter passado por uma situação dessa, de quando dá aquele zumbido no ouvido, e o PAIR, os agravos mais frequentes estão relacionados aos ramos de atividades das áreas industriais, então, siderúrgica, metalurgia, gráfica, têxtil, enfim, bastante intenso as nossas atividades. Com relação a NR7, que diz respeito aos profissionais da área da medicina do trabalho, eles vão exigir, então, o exame de audiometria, então, tonal e vocal, e não existe um tratamento clínico ou cirúrgico para a recuperação desses lineares auditivos, tá? Então, só que assim, mesmo você tendo uma perda da audição, isso não significa que você está incapaz para o trabalho, você pode sim voltar a trabalhar, porém, você vai ter uma reabilitação, mudança de função, vai trabalhar para outro setor onde não se expõe a ruídos elevados. O que pode acontecer aí é o uso de uma prótese de um aparelho auditivo para melhor adequação e melhor compreensão, como muitos profissionais ou muitas pessoas já tendem ou nasce com essa predisposição. Bom, as empresas, então, devem manter de acordo com as normas regulamentadoras. O PPRA, que agora não é mais PPRA, é válido, então, até esse ano. PPRA deixa de existir, porém, os documentos antigos têm que ser guardados na empresa, vale, então, a partir do ano que vem, a NR9, somente para avaliações dos agentes nocivos, no caso, dos agentes físicos, químicos e biológicos, mas o PCMSO continua valendo, as modificações, tem que acompanhar as alterações e se atualizar conforme as mudanças aí das publicações das portarias, que é a legislação. Então, no controle do PCMSO, os médicos, então, isso está exigido lá, avaliação audiológica, periódica, anual, mas isso é importante, se o profissional está exposto a altas doses, é importante fazer um exame de seis em seis meses, porque a norma, ela dá um limite, né, é um limite, mas você pode fazer esses exames antes, se for caracterizado aí que você está exposto a altas doses. Bom, a proteção individual é de extrema importância, se faz necessário, é obrigatório, o funcionário é obrigado a utilizar, tanto há legislação que diz que a falta do uso faz com que você tenha o direito de demitir esse funcionário, então, ele tem que ser consciente de que ele está exposto a um agente nocivo e tem que fazer o bom uso desse instrumento de proteção, o PAIR, no caso, uma vez que foi caracterizado redução, é caracterizado um acidente do trabalho, então, é passivo de notificação, então, tem que abrir a CATE, então, é obrigatório a abertura da CATE como comunicação do acidente do trabalho. Na NR6, nós temos algumas descrições de três tipos de EPIs, então, esses EPIs são o EPI de proteção auditiva, que é o, deixa eu voltar aqui no slide para vocês, então, a norma chama de circo auricular, o de inserção e o semi-auricular, então, esse aqui é o concha, esse é o de inserção e o semi-auricular, então, esses são os modelos que a legislação pede. Cada EPI desse tem que ter o que nós chamamos de CA, que é o certificado de aprovação, você escolhe o seu fabricante, é claro, com uma avaliação técnica de um profissional que escolhe adequadamente esse EPI, esse caractere, ele tem que ser descrito na embalagem ou no próprio EPI, tem que ter caracteres que são fáceis de compreensão e leitura, você entra no portal de consulta do CA do Ministério do Trabalho, então, você digita aqui o número do CA, cada fabricante tem o seu CA para o seu produto específico, por exemplo, se eu tenho uma empresa que eu sou fabricante de EPI, eu tenho cinco tipos de EPI, eu tenho que ter um laudo e eu tenho que ter um CA para cada EPI, então, a pessoa digita aqui e ela emite o que nós chamamos de CA, que é o certificado de aprovação, aqui eu peguei mais ou menos o modelo para não ficar fazendo propaganda, então, nós temos aqui o CA de um determinado produto, qual é o número do processo, porque envolveu a avaliação do simmetro, tem o laudo, do lote, e assim por diante, e aí você tem a data de validade, qual é o tipo de protetor, é um protetor auditivo circunauricular, que é esse tipo de modelo, e aí vem aqui embaixo os níveis de ruído reduzido, tá, então, para cada frequência, eu tenho os níveis de, ou melhor dizendo, atenuação, tá, o mais usual é esse daqui, o NRRSF, então, a gente vai explicar como é que se faz a leitura e interpretação desse CA que é de extrema importância, então, toda empresa tem que ter os seus registros, tem que ter o CA. Bom, para avaliação do ruído, se faz necessário um medidor de nível de pressão sonora, alguns falam muito no decibelímetro, ok, então, o decibelímetro, ele serve para avaliação de ruído de máquina, ruído de fundo, ruído ambiental, tá, então, existem equipamentos que são equipamentos que já tem a programação, então, você programa ele e ele é fácil, então, todos os dados são transferidos para o computador e você consegue obter todos esses dados com mais precisão e mais agilidade, mas há também decibelímetros que a pessoa tem que fazer a anotação individual, então, ele tem que ficar congelando a tela e marcando, então, isso fica um processo um pouco arcaico, né, de você ter uma planilha, uma prancheta e tem que ficar medindo toda hora ali e congelando a tela e anotando o nível de pressão sonora, então, com os equipamentos mais modernos, já é possível você acoplar ao computador e já sai aí o gráfico e você consegue deixar ele no ambiente de trabalho e desenvolver outras atividades. Alguns profissionais vão dizer, poxa, Fábio, mas não é assim que se avalia o nível de pressão sonora, né, então, tem algumas implicações com relação a isso, primeiro, se ele é do tipo 1, 2 e 3, se ele tem frequenciômetro ou não. Segundo, o dosímetro, todo mundo vai falar, não, para nível de pressão sonora tem que ser o dosímetro, então, o dosímetro, ele é fins, para fins de insalubridade, avaliação da insalubridade, ou seja, eu tenho que ter um laudo técnico, eu tenho que ter um laudo técnico que caracteriza que esse profissional tem direito à insalubridade, então, eu uso o dosímetro para esse profissional, no caso nosso aqui, de exposição ao ruído, eu estou fazendo uma avaliação de ruído ambiental, porque a minha ideia aqui é proteger também o trabalhador, então, eu posso, sim, utilizar um decibelímetro, que é o que a maioria dos profissionais utilizam desse decibelímetro para avaliação, para, antigamente, para confecção, aí, ou elaboração do PPRA, então, é muito utilizado, então, eu posso, sim, utilizar o decibelímetro para avaliação de ruído ambiental, alguns chamam de ruído global, eu posso usar o decibelímetro para atenuação de ruído, que é uma das propostas que eu quero fazer aqui, além de avaliar o ruído ambiental no posto, no setor, no local de trabalho, eu quero fazer atenuação de ruído, porque eu estou preocupado com o meu funcionário em questão da perda ou a redução parcial ou total do o PAIR, que é a perda da audição induzida pelo ruído, então, essa é a minha preocupação, então, é isso que eu tenho que levar em consideração e como compreender isso, ou seja, é aquela história, eu posso fornecer qualquer EPI, está tudo beleza, mas eu já estou te fornecendo o protetor auricular, não é bem assim, então, a gente vai mostrar isso mais adiante. Bom, então, o decibelímetro também, ele já, por ser moderno, ele já leva em consideração a essa fórmula, ok? Então, se você tem a somatória de todos os ruídos, ele já faz a conversão para você, os aparelhos modernos, se você ainda utiliza o decibelímetro, faz uma planilha no Excel, anota tudo, depois você tem que aplicar essa fórmula, então, não é simplesmente a soma tudo e faz a média, cuidado, não é assim, ah, mas os valores dão quase próximo, está errado, então, aqui está a função logarítmica, a gente não faz média aritmética com função logarítmica, ok? Bom, e alguns vão dizer do dosímetro, né? Então, ah, eu posso utilizar no caso, para avaliação de ruído ambiental, posso usar o dosímetro? Pode, mas o dosímetro é para uso individual do trabalhador, para você obter o LTCAT, então, eu posso avaliar o ruído ambiental com o decibelímetro, o que a gente vê muito no mercado são profissionais também elaborando o laudo, o LTCAT com decibelímetro, mas a norma da Fundacentro, a NHO, a NHO número 1, descreve que tem que ser o dosímetro para avaliação da dose, ok? Mas eu posso também fazer com decibelímetro, ambos são avaliadores de nível de pressão sonora, a diferença é que ele tem um microfone, que ele é colocado 15 centímetros aqui próximo da fonte do ouvido, e aí ele absorve toda aquela dose, não significa que eu estou em um ambiente de trabalho, o ruído global é 95, que eu estou recebendo 95 de dose, possa ser que seja menor isso daí, e bem menor, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, então eu já vi muitos PPRAs e muitos laudos que caracterizam a dose do trabalhador como ruído global, então tem algum equívoco com relação a isso. Bom, então vamos lá, uma outra coisa importante é a diferença entre as curvas ponderadas, eu tenho a curva A, que é o DBA, e o DBC, esse zero é o linear, o que significa isso? Por causa da conversão, o desenvolvimento dos aparelhos, nós temos duas curvas, existe AB e temos AD, que é para portuária, AB não tem mais, a mais usual é o DBA e o DBC, então o DBC ele é mais sensível, o DBA ele já é o mais interessante aqui para avaliação de máquinas e atenuação de ruído, o DBC também a gente utiliza para atenuação de ruído, a gente vai fazer essas duas comparações, mas para insalubridade, no caso do dosímetro, utiliza-se o DBA, então exemplo, para 1000 Hz aqui ó, se a gente está numa frequência de 1000 Hz e o nível de pressão sonora é em torno de 70 dB, os dois na escala na curva ponderada DBA, DBC, ele equivale aos mesmos valores, mas conforme vai diminuindo, por exemplo, 100, se eu tenho aqui uma frequência de 100 e aí o nível de pressão sonora na escala DBA, ela vai me avaliar, por exemplo, 60 e aqui continua 70. Se eu diminuo, por exemplo, isso para 30 Hz, mais ou menos aqui, por exemplo, eu já tenho uma perda muito grande e o nosso ouvido, ele consegue perceber essas duas variações, ok? Então, nesses casos, no desenvolvimento dos aparelhos, a gente então utiliza as duas escalas. Fabio, qual é a escala que eu tenho que utilizar? DBA e DBC, ok? Então, eu utilizo as duas na avaliação do ruído industrial, tá? Bom, aqui só para vocês terem uma ideia do que que é o meu aparelho no ruído contínuo no circuito resposta lenta slow em DBA, então percebe-se que está aqui abaixo de 80 e quando eu estou na resposta rápida fast na escala DBC, percebe-se que há um aumento ligeiramente aqui, né? Por que isso? Porque capta esses sons aqui, ó, com baixa frequência. Então, quando eu ativo a escala DBC, quando eu converto isso daqui, eu capto sons baixos e levo em consideração esses ruídos de fundo. Então, por isso que ele aumenta, tem essa variação de um para outro, ok? Bom, para a atenuação de ruídos, eu preciso, então, fornecer o EPI para o meu trabalhador. Então, eu devo levar em consideração a duas normativas. Então, eu tenho a normativa de 74, a ANSI e a ANSI 97, que temos os métodos A e B. Eu vou explicar isso. Bom, o método mais rápido que todo mundo gosta aí de estudar é esse daqui, que é o método rápido, que ele trabalha somente com o ruído total. Mas o que acontece? Esse nível de ruído reduzido aqui, a gente obtém pelo CA. A gente obtém pelo CA. E esse daqui é o nível de pressão sonora que eu obtenho, é a média ponderada que eu obtenho das minhas avaliações no ambiente de trabalho. Porém, além de ser uma norma antiga, e esse sete, que é da expressão, conforme a norma, ela não é muito bem aceita pelos profissionais da área da higiene e segurança do trabalho. Então, existe essa fórmula, muitos utilizam, mas há uma discrepância muito grande quando comparado com outros métodos, ok? Bom, aí nós temos o método longo. Esse aqui é o método mais confiável, ele também, ele é citado na norma da NIOSHI, aonde o nível de ruído reduzido, ele é corrigido por alguns fatores. Então, por exemplo, se você utiliza o protetor concha, ele tem um rendimento de 75%. Então, mas o que que quer dizer isso? Você me garante que o seu profissional utiliza 100% o EPI? Já começa por aí. Segundo, quando você coloca o EPI, a eficiência dele em oito horas é 100%? Não, né? Exemplo, você coloca um protetor auricular oito horas da manhã, o de inserção. Até o final da tarde, você acha que ele vai te garantir, mesmo você não retirando, você acha que ele vai te garantir 100%? Não, né? Então, pede-se para que ele tenha um rendimento de 50%. Uma das explicações é quando eu coloco o meu protetor auricular, ao final do dia ele dilatou. Então, você não consegue ter uma eficiência de 100%, ok? E os outros plugs que são aqueles duros de silicone, né? Então, ele só tem rendimento de 30%, 50%, 75%. Por isso que o mais recomendado é utilizar o concha. Então, nesse caso aqui, a gente tem que fazer a avaliação do nível de ruído na escala DBC, multiplica o nível de ruído reduzido pela frequência, né? Então, você pega lá no CA a frequência e qual que é o nível de atenuação e você multiplica por esses rendimentos. Esse aqui é o que tem maior credibilidade pelos profissionais. Porém, na NR, como muitos profissionais não possuem o decibelímetro que tem o frequenciômetro, essa é a fórmula mais utilizada que era discutida e exigida para ser colocado no PPQA. Outra inconsistência que não se tem nos PPRAs são as informações de atenuação de ruído, a identificação dos CEA dos equipamentos que são selecionados pelos profissionais de segurança do trabalho, entra naquele aspecto das inconsistências. Então, fica muito fácil. Então, nesse caso aqui é o método B, que é o método mais utilizado pelos profissionais, porque eles podem utilizar qualquer decibelímetro, então, eles pegam a unidade em DBA e utiliza esse NRSF, que é fornecido no CA do fabricante. Então, só que esses NRSF, eles variam de 10 a 25. Há um protetor aí que foi desenvolvido que chega até o nível de 27 dB, tá? porém, isso daqui há muitas críticas com relação ao uso disso daqui. Isso daqui não leva-se em consideração o uso, a eficiência do uso do equipamento. Então, o método A da Nayoshi, ela é a mais utilizada, ela é a mais recomendada, desculpa. Bom, e para você utilizar, então, os níveis para você ter a atenuação do ruído, é recomendado que quando o profissional está exposto a altos níveis de pressão sonora, que você tenha uma atenuação bom para o ouvido. Lembra que a gente comentou da dose de nível de ação abaixo de 80 dB, ou dB, vamos dizer assim? Então, para você garantir que você tenha uma boa atenuação e que não vai afetar o aparelho auditivo do seu funcionário, a gente tem que manter nesse intervalo de 75 a 80, são aceitáveis. Abaixo de 75 e 70 é caracterizado uma alta atenuação, ou melhor, uma super atenuação, um super dimensionamento, isso não é interessante, porque se o trabalhador ele está em um setor industrial onde é exigido sinalização sonora, exposição, alertas, a pessoa não ouve. Então, o super dimensionamento também não é muito bom. Então, eu não posso deixar de ultrapassar de 85 por questões de insalubridade e abaixo de 80. O ideal é você escolher um EPI que faça atenuação do nível de pressão sonora entre 75 e 80. Vamos para os nossos estudos de caso, então, para que a gente compreenda melhor tudo isso que foi abordado aqui no nosso minicurso. Bom, então faz de conta que a gente vai avaliar aqueles profissionais lá que eu falei da retífica cilíndrica, da retífica plana, do jateamento, então faz de conta que você é o responsável da empresa e compra esse EPI aqui, ok? E aí você compra o EPI, é fornecido o CA, tá certo? Então tem aqui o número do processo lá do laudo. Bom, e aí ele é um protetor de sistema auditivo, ele é de inserção aquele moldável de espuma, né, que você usa lá, alguns dizem, ah, mas esse é descartável, só dá para utilizar umas duas vezes, uma vez que você lavou, ele perde a eficiência, pois é. Então olha aqui que interessante, se você tem um aparelho que ele demonstra a sua frequência, então é interessante você pegar o ruído, a sua frequência, e você tem aqui os níveis de ruído reduzido, esses aqui são os NRR, e esse daqui é o NRSF, é esse valor aqui que a gente utiliza, então a gente vai fazer uma comparação, tá? Bom, então vamos lá, então a gente vai utilizar esse EPI como fornecimento para esse profissional, que a princípio ele não está usando o EPI, tá certo? Ele, nessa minha visitação, ele, a maioria dos profissionais aqui não utilizavam os protetores auditivos, ok? Bom, então eu fiz a avaliação média ponderada, então em DBA deu 97, em DBC deu 105, esse profissional trabalha 8 horas por dia. A pergunta é, ele tem direito à insalubridade? Bom, vamos ver se essa daqui é a média, então vamos lá, em DBA, né, então vou consultar lá o anexo 1, bom, aqui 80, opa, desculpa, o 97 é uma hora e meia aqui, né, limite de exposição, se ele trabalha 8 horas por dia, 8 dividido por 1, ultrapassa 1, né, ultrapassa de 100%, multiplica por 100, então percebe-se que ele tem direito à insalubridade, então imagina esse profissional que trabalha há anos sem proteção, que é o caso desse profissional, que trabalha 15 anos na empresa, e ele nunca utilizou o EPI, então imagina, e ele não ganha insalubridade, imagina ele processando a empresa, o dinheiro, a verba que ele vai ganhar em torno disso, porque ele está exposto acima dos limites de tolerância. Bom, então, o que a gente vai ter que fazer então aqui? Buscar lá aquele NRSF, então o que o pessoal faz hoje, né, para os PPRAs, então ele pega, ah, estou exposto então a 97 DBA, o NRSF desse protetor auricular, que é esse de moldável, é 16, então fazendo um menos o outro dá 81, eu tenho que estar abaixo de 80 para garantir aquela dose de 50%, mas é classificado como uma atenuação aceitável. Se nós fizermos pela, pela, pela recomendação da NIOSH, eu já utilizo ah, o LEC, nesse caso, ele é em DBC, e o nível de ruído reduzido para a frequência de 1000 Hz, que é mais ou menos essa, a referência de 1000 até 2000, se você buscar lá no CA, o nível de ruído reduzido é em torno de 28, e aí você considera o que a NIOSH pede em termos de eficiência do uso desse protetor auricular. Então, 5 décimos multiplicando 28 dá 14, 105 menos 14 dá 91 DBA. Então, ali do ponto de vista técnico, ele é mais confiável. Então, a atenuação nesse caso, ele está em torno de 6 dB. Se a gente parar para analisar do ponto de vista técnico, eu ainda tenho que limitar as exposições desse trabalhador para 3 horas e 30 minutos. Ou seja, esse EPI não é o ideal. Pensando na conservação auditiva da orelha desse camarada. Ok? Então, aqui, o PPRA com o método D, ele caracteriza aceitável, mas do ponto de vista técnico, não. E mesmo assim, ele limita, por quê? Para 3 horas e meia, eu ainda tenho uma dose de 230%. A pergunta é, pelo método que utiliza o NRSF, você garante que ele utiliza o EPI corretamente, 100% em que nenhum momento ele tira? Será que a orelha dele não vai dilatar o orifício com relação ao EPI? Isso é bem complicado. Então, a maioria dos EPIs consegue ter uma atenuação de ruído de 3 até 12, isso é muito comum, tá? Bom, o próximo estudo de caso é esse profissional utilizando o jateamento. Percebam que ele não está utilizando o EPI, o protetor, o equipamento que é o protetor auditivo, ele está utilizando o respiratório, que é o tema que a gente vai tratar no próximo encontro, na nossa última etapa aqui do nosso minicurso. Então, esse maquinário é extremamente ruidoso, ele está separado em uma sala, mas ele é extremamente ruidoso. Então, a minha média de ruído aqui, nível de pressão sonora ponderado, média ponderada, deu 105 e na escala C deu 112. E o tempo desse trabalhador, 8 horas por dia. Então, para 105, quanto tempo ele pode ficar exposto aqui? Então, se a gente parar para analisar, ele está sem EPI, olha lá, 105, 30 minutos. Então, a dose, 16, multiplica por 100, 1.100. Desculpa, 1.600 a dose, 16 vezes 100, 1.600 a dose desse profissional, ou seja, ultrapassa o valor 1, e ele está sem EPI. Então, insalubridade, há, e consequências do PAIR, com certeza. Então, você comprou esse EPI para esse camarada utilizar, tudo bem? Então, você comprou esse EPI para esse camarada utilizar, e o NRSF está aqui, 16. Mas, se você tem lá o meu aparelho que descreve em torno de 2.000 Hz, de 1.000 a 2.000 Hz, nesse caso, estou levando em consideração 2.000 Hz, que eu tenho o frequenciômetro no meu aparelho. Então, eu posso utilizar esse valor aqui. Mas, alguns profissionais não têm o frequenciômetro acoplado no seu dispositivo. Então, muitos utilizam o NRSF. Então, vai pelo outro método. Então, qual é a comparação que nós temos? Bom, então, vamos lá. Então, nesse caso, eu utilizo aqui, então, é 105 dBA, né, utilizando por um método, e o NRSF, 16. Fazendo essa subtração, eu tenho 89 dBA. É uma atenuação insuficiente, e mesmo assim, eu tenho que limitar o tempo de exposição desse trabalhador. Se eu fizer pelo outro método, então, pelo método do, da Nayoshi, então, eu tenho 112, que foi o valor que eu obtive, 28, e como ele é moldável, eu vou ter um rendimento de 50%. Então, eu tenho 112 menos 14, que me dá aqui um valor de 98, né, então, mesmo assim, eu tenho que limitar a exposição para uma hora e 15 minutos, utilizando esse EPI, para uma exposição de ruído dessa, dessas características desse setor. Então, aqui é a análise de um determinado método, e esse daqui do outro método. E essa atenuação aí está em torno de 7 dBA, conforme eu havia explicado naquele gráfico. Bom, então, se a gente parar para analisar, olha lá, 89. Então, mesmo pelo método A, eu tenho 178% de dose. Ele tem direito à insalubridade. Mas, Fábio, eu forneci o EPI. Pois é, você tem que comprovar, né, com A mais B, que esse profissional usa o seu EPI 100%. Se é 98, 230%. Então, olha lá as interpretações. Qual que eu devo utilizar? O método A ou o método B? Ok? Vamos para o próximo estudo de caso. Então, nós temos aqui uma retífica cilíndrica. Então, em dBA, a média ponderada é 93, 99 dBC, 8 horas de exposição, esse profissional trabalhando na retífica cilíndrica. E detalhe, esse profissional não utiliza o EPI. Ele tem direito à insalubridade? Então, vamos lá. 93, 2 horas e 40, converte 40 minutos para a hora, então, dá 2,67, equivale a 3. 300% de dose. Ah, esse profissional tem direito à insalubridade. E o Paira aqui? Ah, meu amigo, ele é um forte candidato a ter uma perda de audição induzida pelo ruído. Se você fizer uma entrevista com ele ali, ele vai dizer para você que ele tem mais de 30 anos nessa função. Então, quando ele chegar lá com seus 60, 70 anos, quando ele tiver o seu direito de aposentadoria, daqui a pouco ele vai ter a perda da audição, porque ela é acumulativa, essas doses, né? Não é uma coisa que entra por ouvido e sai pelo outro, certo? Como muitos falam aí. Então, você está fornecendo esse EPI. É o mesmo, tá? Estou fazendo uma comparação. Por que eu estou querendo tratar dessa maneira? Para você compreender que, às vezes, o departamento de compras compra um lote de um determinado EPI e fornece para todo mundo e acha que está tudo beleza. O que eu quero provar aqui é que, para cada máquina, para cada setor, tem que ter o seu EPI específico, ok? Então, o EPI aqui é o mesmo, o NRSF 16, aqui eu estou utilizando, então, o freqüenciômetro de 2.000 Hz, próximo aí dos 1.000 Hz, ok? Então, nós temos aqui, então, 93 menos 16, opa, 77. Do ponto de vista do método A, está abaixo de 80, uma boa atenuação, né? De acordo com o PPRA, como muitos profissionais fazem. Mas, utilizando o método B, que é o mais confiável, eu tenho o 99 e na escala DBC, 28 vezes 0,5, então, 99 menos 14, eu tenho 85 DBA, opa, então, eu posso limitar esse profissional a 8 horas, tranquilamente. Então, quanto que eu tive de atenuação aqui? 8 DBA. Olha que interessante. Então, esse EPI serve para esse profissional, para essa máquina em particular. Agora, para as demais que nós avaliamos aqui, já não serve. Tem que ser outro modelo, outro tipo, ou outro fabricante. Então, se a gente avaliar aqui, ó, esse profissional, mesmo ele usando EPI, a dose aqui está de 100%. Então, com esse profissional, eu estou garantido. Vamos para o próximo aqui, que é uma plana. Esse profissional trabalha com uma plana. O nível de ruído aqui em DBA, 86. Nesse caso aqui, o leque em DBC, 93, ele também trabalha 8 horas por dia e não utiliza o EPI. Então, vamos lá. Para 86, opa, 8 dividido por 7, 300% de dose. Sem EPI, esse profissional tem direito à insalubridade. Vamos pensar na segurança no processo industrial. O que eu tenho que fazer para que esse profissional não adoeça e não tenha uma perda, um PAIR, a perda de audição induzida pelo ruído. Vou fornecer, então, esse EPI, que foi o que a empresa me comprou. Então, eu tenho aqui 16 dB e estou utilizando no meu frequenciômetro 2.000 Hz aqui, o nível de ruído reduzido. Então, eu tenho o leque, então, 86 menos 16, 70 dB A. Hum, se a gente olhar lá naquela referência, é uma super atenuação. Alguns vão dizer, opa, está abaixo de 80, está tudo beleza. Mas, pelo método A, está dando aqui em torno de 70. Utilizando o método B, utilizando o DBC, olha lá. Então, eu tenho 93 menos 28, vezes 5, dá 14. Então, 93 menos 14, está dando 79. Opa, esse do ponto de vista técnico, é interessante, está abaixo de 80. Então, eu posso limitar ele pela ACGIH e pela NHO, que é o NHO1 da exposição, eu posso permitir que ele faça hora extra tranquilamente até 10 horas e a atenuação nesse caso foi em torno de 7 dB. Então, veja lá a importância desse estudo de caso para que a gente coloque na balança, né, qual que é o melhor método para a gente avaliar a exposição e visando aí a atenuação do ruído. Nós temos hoje equipamentos e dispositivos que você já coloca o profissional na frente de um determinado aparelho, você propaga o som e você já avalia o nível de atenuação, a atenuação do ruído. Então, se você está abaixo de 80 até 85, bom, aceitável, aqui, super dimensionado, né, e o programa já demonstra para você qual é o melhor EPI para esse profissional de acordo com o ruído que ele está. Então, isso daqui facilita muito a nossa vida. Não tem o que nós chamamos de erro técnico, porque é muito fácil de você manusear equipamentos, ou melhor dizendo, até manusear os equipamentos e alterar esses dados. Então, você vê o que é ético e o que é moral, né, então, com isso você consegue avaliar para várias frequências a atenuação do ruído, olha lá, 125 hertz, 250, 500, e você consegue selecionar o melhor EPI para esse profissional. Então, qual é a melhor atenuação? Então, compensa-se em investir em um programa que você faz a avaliação desse ruído para diversos níveis e escolher qual é o melhor EPI para aquele setor, em vez de ficar discutindo esses assuntos de como é que tem que ser feito o PPRA ou as avaliações quantitativas, e aí querendo mascarar, né, uma situação em que você não olha a saúde do trabalhador. O ideal mesmo seria fazer o enclausuramento no equipamento como proteção coletiva para minimizar aí os efeitos da exposição ao ruído, porque o meu desejo é trabalhar dentro de uma empresa em que eu não tenho que ficar colocando EPIs me aparamentando é desconfortável então é interessante um sistema de enclausuramento para que minimize os ruídos e eu posso estar trabalhando tranquilamente e o ruído fica aqui enclausurado dentro do equipamento então fico aqui então com a nossa terceira parte e vamos para a nossa quarta e última parte que vamos falar sobre agentes químicos. e aí e aí